Olá pessoal do YouTube, bom dia! Gravando um videozinho aqui pra vocês, pra contar, ó, que tá tudo parado. Olha só, ali ó, ontem tinha três caminhões ali trabalhando naquelas terras, hoje não tem nenhum. Só estão as máquinas e não tem caminhão. Também, eu moro próximo da BR, não tem barulho nenhum de caminhão, porque aqui é a BR-116 e é muito caminhão que passa aqui nessa BR. Mas hoje a BR está parada, nada de caminhão. Então está tudo parado, pessoal. Sim, pelo menos aqui na região está tudo parado, não tem caminhão funcionando. Vamos orar, pessoal, porque pra que isso venha a trazer um resultado positivo e que termine logo essa greve. Porque se os caminhões não trabalham, para tudo, né? E fica bem difícil sem caminhão trabalhando. Outra coisa, nós temos que dar muito valor para os caminhoneiros e caminhoneiras, né? Porque sem os trabalhos deles, a nossa comida não chega na mesa. Então, pra tudo precisa dos caminhões, né? Então, vamos deixar essa reflexão hoje, né? Pra nós pensar e valorizar os caminhoneiros, né? Dar valor pra eles, né? Porque o trabalho deles é muito importante, pessoal. Então nós temos que dar valor para os nossos caminhoneiros. Ok? Então, o vídeo de hoje era esse, né? Lembrando, né? Precisamos orar, clamar o sangue de Jesus. Porque só ele pra nos ajudar, né? Só ele que pode nos ajudar. Ok, pessoal? Curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. Dê seu joinha, que é muito importante para que o nosso canal possa crescer. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau!